Música Ai Machado Dá-lhe que dá, rapaziada, olha quem tá aqui do meu lado, grande parceiro, Pastor Pipeiro, Serra Alta, representado. Galera, é o seguinte, no último sábado, o Jarro esteve aqui, ele soltou um peãozinho, carrapeta GT, correto? Isso aí. Carrapeta GT de 70. A pipa realmente, ela é destaque, ela é diferenciada, e aí nada melhor do que a gente passar essas medidas pra você e direto lá do canal do meu amigo aqui, que é o nosso parceiro, e que representa muito melhor do que ninguém esse espião de combate. E a galera que tá acostumada com a pipa de 50, galera, a surpresa é o seguinte, essa pipa aqui é de 70, tá? E a gente já fez até o gabarito. Não, melhor eu vou mostrar a pipa, porque o Jarro me deu uma. Não, deu uma não, conta a história, essa pipa aí, cortou geral, né, ele acabou voando pra... Olha que pião maneiro, fala aí, meu amigo. Pra Bela Pipeira, nem eu sei, acabou voando pra Bela Pipeira. É, teve lá o encontro entre o Jarro e a Bela Pipeira, e aí não deu pro Jarro. É, infelizmente. A Rafa Pipeira parou o Jarro. Ele deu mole, ele deu mole. Entrou de cabrista, hein? Ele teve a certa confiança, que cortou geral, quando entrou na menina, 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 jogou no cabrista. A Bela foi esperta, né? A Bela sapecou logo. Ele não pode perder a oportunidade, né? Ela cortou, deu uma rasgadinha, deu uma rasgadinha ali em cima. Ela cortou, aparou e rasgou. Ela triplicotou a pipa do Jarro. E aí tem que ser assim mesmo, porque é o Jarro... É, o Jarro faz a bola, o Jarro tem que... Meu irmão, pega o Jarro e corta a bola, que vai que ele vira o bico... Quebra o Jarro, quebra o Jarro. Aqui, galera, aqui, ó. Aí, Jarro, brigadão pela moral, pela moral da visita e pela moral da pipa. Agora, o Brasil todo vai soltar a carrapeta do Jarro. Aí, o cara é monstro, hein? Aí, tinha que ver da laje. O Jarro, antes de cortar, ele fala que vai cortar. E outra, antes de ele entrar no Cruza, ele fala... Eu vou entrar assim e vou cortar. O cara é monstro, o cara é monstro. É confiança, né? Então, galera, a pipa é bambu, bambu. Ele já tá levando a bambuzinha aqui selecionada. Aqui, ó. Bambuzinha em cima, pra lá ficar bem durinha, né? Essas pipas durinhas, né? Não pode murchar. Meu Deus, eu não tentei, isso é desgraça. Galera, faz essa pipa. Testa onde você mora, tá? Brinca ela com a tua galera. Porque você vai tá aí, é... Trazendo valor pra tua área, né? Pinhão desse aqui, tá bom? Porque o que vale mesmo é pipa maneira. Eu gosto de pipa maneira, irmão. Essa é uma GT carrapeta. É uma GT carrapeta em cima. Ela tem... Ele vai passar as medidas. É. Depois ele vai passar direitinho. Então, já tá o gabarito aqui, meu amigo Pastor Pipeiro. Já tá os bambuzinhos. Aí. A pipa original. E até o papelzinho, né? O papel... O verde e preto, galera, vai ser igualzinho as lixas. Mas só vai mudar uma tonalidade. Vai, vai. Vamos botar essa cor aí. Vai ficar assim, ó. Vou levar esse vermelho e branquinho aqui, ó. O amor do Pipeiro é tão grande pelo já. É, vou fazer igual. Vou fazer igual. Ele vai lançar a lista também mais vermelha e branca. Vou lançar vermelha e branca. Só pra permanecer igual. Alô, Vascão! Muito TNT nessa pipa que eu quero ver lá rocando, meu camarada. Rapaz, gente. Pobadinha. Valeu, galera. Olha, nós estamos aqui na Fernão Cardim. Hoje a gente já dá brincadeirinha aqui, mas tá chovendo. Né? O tempo deu ruim, não ficou legal. Mas vamos fazer essa brincadeira aí. Mais pra frente a gente vai ter essa brincadeira de novo aí. É porque a gente tá disputando aqui com o pastor Pipeiro quem corta mais. Na verdade eu sou avô. Mas tem uma disputa entre ele e o quiabo aí que tá imortal, galera. Pô, é, o quiabo com frango é gostoso. Mas aí, pô, aqui o Fernando Cardim pode vir. Tudo pra pipa tem aqui, irmão. Se você quer pipa, tem. Quer fazer tua pipa, também tem. Quer gabarito, também tem. O cara é brincadeira. Vem pra cá, atrás do Norte Shopping aqui. Atrás do Norte Shopping. É aqui do Norte Shopping. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado, pode ir lá. Obrigado, obrigado aí, Machado. Um abraço. Valeu. Valeu.